Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você receber a Recon Expert absolutamente de graça na sua conta. Sim, é exatamente isso que você viu. Nesse vídeo eu vou estar mostrando os novos itens gratuitos. E além dos novos itens gratuitos, vou mostrar também as novas skins vazadas da última atualização. Sendo que uma delas vai ser dada absolutamente de graça na nossa conta. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como você pode estar reivindicando sua skin gratuita no Fortnite Battle Royale. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês os novos itens grátis que você pode estar pegando em breve no Fortnite. E bom, antes desse vídeo começar eu quero fazer uma pergunta muito simples pra você. Você tá afim de ganhar um presente gratuito no Fortnite? Se a sua resposta foi sim. Quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo que você precisa é ser um inscrito do canal. A partir daí deixa o like nesse vídeo e certifique-se de deixar um comentário abaixo dizendo seu nick da Epic Plataforma. Fazendo isso eu vou poder te adicionar e vou poder te enviar um presente gratuito no Fortnite. Não se esqueça também de me apoiar na loja do Fortnite com a tag GG Alistar, underline YT. Fazendo isso você me ajuda muito e faz com que eu consiga comprar mais V-Bucks pra doar para vocês. Além disso deixe nos comentários do vídeo muito seu nick e plataforma com a hashtag ApoieGG Alistar, underline YT. Eu vou marcar o seu comentário com o coraçãozinho e vou te adicionar no Fortnite. Agora que todos já sabem como faz pra ganhar um presente grátis de mim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Seguinte gurizada, tô aqui no lobby e é o seguinte gurizada, agora eu vou tá dando uma skin de graça para a primeira pessoa que entrar no meu lobby. Exatamente gurizada, e a skin selecionada de hoje será a skin mais rara do Fortnite. Atualmente, na verdade até uns dias atrás ela era a mais rara, porém a Epic Games resolveu colocar novamente a Recon Expert na loja de itens. E hoje eu vou tá dando aperida e reconhecimento gratuito para algum apoiador aqui do canal, inscrito aqui do canal, manos. Cara, a Recon Expert é muito da hora, eu fiz um vídeo falando que ela iria retornar e realmente ela retornou. E ela tem um estilo muito da hora agora, mano, na moral, velho, ela tem esse estilo aqui sem o chapéuzinho que eu curti pra caramba. E lembrando que se você quer participar desse quadro do canal, onde eu deixo o grupo público e você entra e ganha uma skin, é muito simples e de graça. Vocês tem que ir apoiando a loja do Fortnite, a tag GG Alistar, underline YT, deixar o like no vídeo, se inscrever e entrar no meu lobby o mais rápido possível, tá bom? Então agora a gente vai tá deixando o grupo público e a primeira pessoa que entrar vai tá recebendo a skin da Recon Expert gratuita. Alô? GG? E aí, gurizada? Alô? Nossa, não acredito! Vou chorar! Eita, caralho! Olha, eu vou chorar! E aí, gurizada? Tranquilo pra você? Tudo tranquilo? Eu vou chorar, velho, não acredito. É, eu sou o Pudim. Sim, o Pudim, você foi o... O Pudim, você foi o primeiro a entrar no grupo e você vai tá recebendo aí a Recon Expert, mano. Nossa, ai, que lindo! Ah, é, foda? Ô, mano, calma aí, mas antes eu tenho que te fazer... Eu tenho que te fazer algumas perguntinhas antes de te dar a Recon Expert, mano. Ó, vou te fazer umas perguntas. Você apoia quem na loja? GG Alistar, underline YT, não tem. Aí, cara! Ó, você tem que fazer o que mais? Deixar o like nos vídeos. Inscrever no canal, ativar o sininho. É isso aí. Vou apoiar você na loja. É isso mesmo, Pudim. Agora eu vou tá te enviando aí a Recon Expert, mano. Parabéns, velho. Obrigado, GG Alistar. GG, Pudim. Achei seu nick aqui, vou te enviar a Recon Expert. Qual envelopamento você quer que eu envie? Qualquer um, tanto faz. Então tá bom, velho. Vou enviar aqui nesse daqui. E GG, mano. O presente tá sendo enviado aqui, velho. GG, todos os presentes foram entregues, cara. Obrigado, GG Alistar. Já equipa aí, já equipa aí, já. Eu te agradeço muito, obrigado. Tamo junto. Até o cachorro seu aí tá comemorando, olha. Beleza, equipa ela aí, Pudim. Nossa, mano. GG, velho. Gostou demais dela, mano. Na moral. Sim. Então tá, né, velho. Tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e apoiar na loja pra você também receber um presente grátis do GG Alistar. Lembrando que se você também quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, deixa nos comentários seu nickname e plataforma pra mim poder te adicionar, que nem eu fiz com essa galera. Tamo junto e agora fique com o vídeo. Vamos lá, então, gurizada. Começou mais um vídeo no canal. E é o seguinte, rapaziada, quero mostrar pra vocês agora uma concept de uma skin que já foi encontrada nos arquivos do jogo. Porém, ela foi encontrada apenas o nome. E o nome dela é Agente Jonesy. E aí na tela vocês estão vendo a concept de como ela ficaria dentro do Fortnite. Lembrando que ela já foi vazada. O nome dela será Agente Jonesy e ela provavelmente vai ter essa aparência. Essa concept foi feita com os mínimos detalhes. E provavelmente a Epic Games vai colocar uma skin nesse nível no Fortnite. Ficou bem bonita, é bem parecido com o default do capítulo 1 do Fortnite. Apenas com o terno ali, cara. Eu gostei pra caramba. E deixa nos comentários se vocês gostaram dela também. E na última atualização do Fortnite, a gente recebeu os desafios invada a agência. E completando esses desafios, a gente recebe alguns itens grátis. Uma picareta de machado, uma camuflagem de arma e uma asa delta. E essa asa delta a gente consegue após completar todos os desafios do invada a agência. E a gente também recebeu dois desafios, que é após a gente completar ele, a gente consegue 40 mil de experiência. 41 mil de experiência pra cada desafio. Totalizando 80 mil de experiência. Você deve tá falando, mano, 80 mil de experiência é muita coisa, cara. Mas, cara, quase não dá nem pro pau uma categoria direito. A Epic Games devia ter dado muito mais XP pra gente conseguir logo liberar a skin da bananinha de ouro. E a Epic Games tá planejando outras formas pra gente conseguir liberar a skin da bananinha de ouro. Sem ser que a gente consiga chegar no nível 300 dessa temporada. Caso vocês não saibam, pra gente conseguir liberar a skin da bananinha de ouro, a gente tem que chegar no nível 300 dessa temporada. E muita gente não tá conseguindo nem chegar o 200, porque é muito difícil conseguir muito XP dessa maneira. E já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, uma parte de algum desafio que vai tá vindo em breve pro Fortnite. Provavelmente a Epic Games deve tá fazendo alguns desafios de ouro pra gente liberar o estilo de ouro da skin da bananinha. Isso porque foi encontrado esse desafio, onde a gente tem que encontrar algumas barras de ouro dentro do quarto do Midas. E isso faria todo sentido, já que a bananinha é de ouro e a gente tem que encontrar ouro. Além disso, a gente pode tá recebendo os outros estilos de ouro das outras skins completando esse desafio. E você aí, já tem a bananinha de ouro? Sim ou não? Deixa nos comentários. Eu ainda não tenho e tô bem longe de conseguir ela. E bom, mudando agora um pouquinho de assunto, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, uma dança do rapper Drake. Caso vocês não saibam, o Drake aí é um grande amigo da Epic Games e do Ninja. E a Epic Games vai tá fazendo uma dança dele pro Fortnite. Recentemente o Drake fez uma nova dança e ele postou no seu canal do YouTube. E já conta com quase 100 milhões de visualizações. Eu acho que já deve ter passado disso. E a Epic Games vai colocar essa dança no Fortnite com essa música. Infelizmente eu não posso mostrar muito por conta dos direitos autorais da música. Mas um hacker conseguiu entrar no meu lobby e dançou essa dança muito da hora. O cara conseguiu pegar essa dança antes da hora, mano. Que surreal, cara. Eu vou mostrar pra vocês agora e fiquem com o vídeo. E é isso aí, rapaziada. Como vocês acabaram de ver, mano. A gente vai tá recebendo essa dança do Drake como série ícones, mano. Na loja de itens custando aí 500 V-Bucks. Então se você quiser comprar ela, mano. E comprar apoiando algum criador. Se você puder utilizar o código GGALYSTAR, UNDERLINEYSTONT. Eu vou te agradecer demais. E quando ela chegar na loja, essa dança eu vou tá dando de presente pra vários inscritos e apoiadores da loja. E bom, agora mudando de assunto. Eu quero falar com vocês a respeito da skin do ciclo. Essa skin que vocês estão vendo na tela. Eu falei no meu último vídeo a respeito dela. Se você não assistiu o meu último vídeo, clica no card e assista. Porque tá muito bom. Lá eu falo tudo a respeito da nova temporada. De um evento ao vivo que foi vazado. Então é melhor você assistir. E sobre a skin do ciclo, mano. Muita gente tá falando que a skin do ciclo é a skin secreta dessa temporada. E cara, faz muito sentido. Porque a skin do Deadpool, mano. Não faz muito sentido ter ela como skin secreta, mano. Provavelmente a Epic Games colocou a skin do Deadpool, mano. Como forma apenas de divulgação dessa temporada. Pra vir o máximo de pessoas jogar o Fortnite por conta do Deadpool. E uma skin que faria sentido a gente ter como skin secreta dessa temporada seria a skin ciclo. Já que essa skin do ciclo é nada mais nada menos que o Midas vestindo aí essa armadura da skin do tempestuoso. Que é o cara que controla a tempestade. E o Midas vai utilizar esse poder durante esse evento ao vivo. Cara, eu não vou falar muito a respeito do evento ao vivo. Porque eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre ele. Inclusive já foi vazado o som do evento ao vivo. Se você não viu, cara, vai no card, assista meu vídeo de ontem que tá incrível. E bom, além da skin do ciclo, a gente vai tá recebendo também uma mochila da skin do ciclo. E provavelmente a gente também vai tá recebendo uma picareta. Porém, a picareta ainda não foi vazada. E tem várias coisas ainda criptografadas dentro dos arquivos do jogo. E pode ser que a picareta do ciclo seja uma delas. E bom, o que diz essa teoria é que a gente possa tá recebendo de graça a skin do ciclo. Já que ele faria muito sentido ser uma skin secreta da temporada. Porém, se a gente não receber ele na loja de itens, a gente pode tá recebendo ele no passe de batalha da próxima temporada. Porém, eu acho que não faria sentido a gente receber ele no passe de batalha da temporada 3 do capítulo 2. Porque ele foi vazado nessa temporada. E a Epic Games não costuma vazar skins tão cedo assim antes da hora. E bom, outro item grátis que está dentro dos arquivos do jogo. E até agora a gente ainda não recebeu. Foi esse spray chamado Lanterna. E ela consta como um item gratuito dentro dos arquivos do jogo. E pode ser que na próxima temporada a gente receba um novo modo por tempo limitado. Que após a gente ganhar ele, a gente vai tá recebendo esse spray gratuito na conta. E também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo essa skin chamada Shimmer Especialist. Que faz um bom tempo que já tá dentro dos arquivos do jogo também e até agora não chegou. Então pode ser que nesse sábado, às 9 horas da noite, a gente possa tá recebendo essa skin na loja de itens. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Muito obrigado por assistir o vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! 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 Fui!